O que é isso? Obrigado, Gabriel. Não tinha noção que era tão difícil arranjar um trabalho em Portugal. Se isto continuasse, eu não sei se não aguento durante muito tempo. Eu não sabia que tu andavas à procura de trabalho. Estou. E com urgência. Talvez... Tu percebes alguma coisa de cavalo? Um dos hotéis onde eu trabalhei em Cabo Verde tinha cavalarissas e uma das minhas soluções era tratar dos animais. Estou capaz de ter a solução para ti. Gostavas de trabalhar nas gestas? Tchau. E aí E aí E aí Amém.